Olá a todos aqui quem fala o leito pessoal seguinte estamos aqui com dois grandes produtos top de linha da red dragon estou aqui com um teclado gamer chamado broadsword um teclado super bacana vou mostrar para vocês como que ele é e como que ele vem na caixa bonitinho esse vídeo vai ser mais um box mesmo e aqui tem outro grande produto da red dragon que é o lone wolf 2 que é o mouse gamer deles então vamos aqui mostrar esses dois grandes produtos e mais desses produtos vocês vão ver no canal do chico br que é um novo parceiro da red dragon vocês vão ver o vídeo dele estará no igtv e também no facebook watch o link de ambos estará aqui na descrição beleza então é isso para conferir esses grandes produtos da red dragon que cada vez mais inova no mercado gamer e aí o o o o o o Vamos começar primeiro pelo Mouse Gamer Lone Wolf 2, que é o Mouse Gamer da Red Dragon. Olha só como é a caixinha, bonitinha, aqui mostra as especificações dele, no caso ele é a mesma interface do King Cobra. Ele tem uma interface muito semelhante, aqui você pode regularizar os LEDs, pode regularizar a sensibilidade, que é um recurso muito bacana, que tem me ajudado muito nos games FPS, principalmente nos ERP de GTA. Eu me sinto muito confortável com os atalhos também, tenho usufruído bastante dessa parte do mouse, que propõe bastante funcionalidades e facilidades na área de você jogar um determinado jogo. Vamos abrir ele, aqui nós, na caixa, temos o mouse, aqui dentro temos o manual, com certeza deve vir aqueles adesivos da Red Dragon. É típico, vem os adesivos, vem adesivo, adesivo bonitinho aqui para você colar no seu gabinete, ou em alguma outra localidade de um setup, enfim, você pode colar onde você quiser. Aqui a caixa bonitinha, como sempre a caixa vem sempre caprichada, o design dela é super confortante, importante, gosto bastante dos designs da caixa da Red Dragon, o manualzinho não tem nada de mais, só tem as coisinhas aqui, as indicações, tal, fala também sobre o software, ah, fala também sobre as funcionalidades, o que ele faz, enfim, tudo aqui. Aqui é o mouse, olha só, ele lembra muito o meu mouse Cobra, o King Cobra, ele lembra muito. Aqui como vocês já sabem, aumentar a sensibilidade, baixar a sensibilidade e aqui você controla o RGB do mouse. Pelo que eu sei, ele tem a função de parar o RGB, ficar piscando, acender o RGB quando você mexe o mouse. É bem bacana a interface de RGB do mouse gamer da Red Dragon, eu gosto bastante, dá para você deixar bem personalizado. Aqui, aqui como vocês podem ver, minha mão está um pouquinho suada, aí eu toco aqui, como vocês podem ver, não escorrega muito na mão, então é uma pegada bem gostosa, não divide, se você jogar um FPS, ou até mesmo precisar ter uma resposta bem rápida, o mouse vai responder aí de uma maneira bem legal. É muito legal esses recursos que a Red Dragon consegue colocar nos seus mouse gamers. Vamos colocar aqui na caixa de volta, bonitinho, beleza, show. Para nós encerrarmos o vídeo, vamos para o último produto, que é o teclado Broad Sword. É um teclado gamer que, como vocês podem ver, tem bastante atalhos. E nós vamos conferir de perto como é que é o teclado, como que vem na caixa, bonitinho. Vamos abrir ele nesse exato momento. Acaba vindo da caixa, bem bonito. Nossa, velho. Show. Será que, eita! Está aqui a caixa, bonitinho, deixa eu ver se vai vir alguma coisa. Não, não vem nada, com certeza vai vir nessa maletinha bonita. Eita, eu ia falar caixa, mas tudo bem, com certeza vai vir nessa maletinha bonita aqui. Ah, tem mais um lacrinho aqui, vamos lá. Aqui, pegou, abriu, é gol. Olha só que bacana. Ficou super protegido. Aqui, temos a parte dele, deixa eu tirar com cuidado. Pega aí. Tá. Deixar aqui no lado. Deixa eu deixar essa almofadinha aqui no lado, vai. Depois eu tiro. O que temos aqui mais conosco? Temos aqui o apoiador. Quando você vai digitar, você pode apoiar aqui tranquilamente. E tem imã. Tá, eu já vou mostrar essa função pra vocês, como que é. O adesivo, o manual. Aqui é uma coisa muito bacana que os teclados dos gamers da Red Dragon, ele sempre permite você fazer a manutenção dele com uma facilidade bem tranquila. Ele vem com os LEDs RGB reservas, pra caso se acontecer, por exemplo, o RGB queimar conforme o tempo, entendeu? Então, tipo, caso se acontecer alguma coisa, você vai ter os RGBs pra substituir tranquilamente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Aí você já... Pera aí, eu vou dar uma pausinha aqui. Eu tinha que mostrar isso pra vocês verem como que é caprichado. Olha só. Eu tinha que mostrar isso daqui pra vocês, pra vocês verem como que é caprichado. Olha só, como que vem caprichado tudo. Olha os níveis de detalhes. Vem tudo bonitinho, tudo de uma maneira bem feita. Olha só, que legal, mano. Que bacana. Tá, vamos deixar isso daqui no lado. Tá, vamos mostrar aqui o teclado pra vocês. Mecânico. Muito bom. Temos aqui os atalhos. Isso daqui é bom, porque se você quiser um atalho de gravação, você vai conseguir com um clique, você vai poder gravar. Até mesmo se você estiver em live, você não vai precisar apertar aquele Ctrl, aqueles montão de botão, só pra gravar, entendeu? Então você só aperta aqui o REC e já grava tranquilamente. Fechou? Ah, e outra coisa, esqueci de mostrar como funciona a parte desse apoio, né? A gente tem que ver como funciona. Pera aí. Ó, ele prende. Ele é um ímã. Então você pode tirar, ó. E você pode colocar e jogar de boas. Isso daqui é bom, pra quem joga um FPS mais, assim, full time, é muito bom. Como vocês puderam ver, no finalzinho tive um azar. Começou a chover. Vocês devem ter ouvido os barulhos dos pipocos aí no vídeo. Então... É, pelo menos eu consegui fazer todo o vídeo. Infelizmente não consegui encerrá-lo. Mas, enfim... Consegui trazer esses dois grandes produtos da Red Dragon aqui pra vocês. Mostrar esses lançamentos. Enfim, quero agradecer de novo ao Chico PR por ter me emprestado os produtos pra eu fazer o unboxing. Nesse mesmo dia, eu ajudei ele a gravar o vídeo do anúncio da parceria que ele fechou com a Red Dragon. O vídeo já está, no caso, no Instagram e no Facebook. O link do canal dele no YouTube, o link do Instagram e o link do Facebook, onde ele faz as lives, que ele é parceiro oficial. Todos esses links estarão aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos indo, beleza? Valeu. E até o próximo vídeo.